A CIDADE NO BRASIL 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 A minha grande questão na época era lutar contra esse estigma de que a fotografia é uma imagem fácil. Na verdade, eu tinha uma ideia que era meio que ludibriar o espectador ou enganar o espectador. Alguns anos depois, eu descobri que eu podia fazer isso com apropriação de imagem, pegando a imagem do seu próprio arquivo de família e propondo uma releitura dessa imagem. Eu não precisava mais fazer uma imagem nova. Eu simplesmente podia manipular uma imagem já existente e jogá-la num outro contexto e produzir esse efeito de estranhamento. Na verdade, eu fotografo ainda só quando é estritamente necessário. Eu digo que... Eu já falei, já pontifiquei muito, não preciso mais fotografar. Eu não falo mais isso, não. Quando é necessário, eu vou, pego a câmera e ainda sei fazer. Ainda não faço feio, não. Tem uma série que eu chamei de Pequena Ecologia da Imagem. Meu pai era o fotógrafo da família. E aí eu descobri que tinha fotos maravilhosas. E ela é um fotógrafo amaduco. Tchau!